Rio de Janeiro e São Paulo foi preso ontem em Salto del Guairá, na fronteira com o Paraguai. A Daiane Santos volta aqui no nosso Balanço Geral para contar para a gente como que foi isso. A polícia paraguaia e também a polícia brasileira fechou o cerco, viu? Eles se uniram para conseguir prender esse paranaense, ele que era o responsável por manter o tráfico de drogas e também de armamento pesado para o Rio de Janeiro e para São Paulo, para principais facções que atuam nos dois estados, né? E também o grupo ali todo era responsável por diversos assassinatos de policiais e eles agiam, Lucas, com muita violência, tanto no país vizinho como também aqui na fronteira, né? E, claro, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Ricardo Luiz Picolotto, ele estava sendo procurado já há bastante tempo pela polícia brasileira e também pela polícia paraguaia. Inclusive, ele fugiu ali em 2021, quando foi visto pela última vez, né? Por policiais ali do Brasil e também do Paraguai em uma ação, ele conseguiu fugir e desde então não tinha sido mais visto. Então, ali com todo o setor de inteligência das polícias, né? Dos dois países, eles conseguiram prender ele que era responsável aí por abastecer, né? O tráfico de drogas e também de armas, tanto na região de fronteira quanto no Rio e em São Paulo. E, além dele, outros dois brasileiros e sete paraguais também foram presos nessa ação, Lucas. Outras nove pessoas morreram em confronto com a polícia. E, além de todas essas prisões aí, de toda essa ação, eles também conseguiram trazer à tona ali vários armamentos e apreender esses armamentos. E o que chamou a atenção, Lucas, é que muitas dessas armas eram, claro, né? De uso restrito aí das forças policiais, das forças militares e armamento pesado, capaz até de derrubar helicóptero. Então, esse Paranaense foi preso, né? Agora está aí na mão da Justiça e também, junto com ele, os sete paraguaios e os dois brasileiros. Uma ação integrada, né? Das polícias, tanto paraguaia quanto brasileira. Como você falou, armamento pesado, capaz de derrubar aeronaves, aviões, enfim, até mesmo perfurar aí carros blindados. Então, um trabalho de inteligência da polícia conseguiu localizar tanto esses paraguaios quanto os brasileiros. E a gente sabe, quando fala do Paraguai, é a porta de entrada, tanto para o tráfico de drogas quanto de armas aqui no Brasil. Então, a polícia tenta sempre identificar quem são esses fornecedores, como que faz esse caminho, né? A gente sabe que vem do Paraguai, mas tem que localizar as pessoas do Paraguai que fornecem esse tipo de armamento aqui para o nosso país. E aí, uma ação de resultado da polícia. Muito obrigado, Daiane, pelas informações. Está aí tudo o que reflete.